Não conta o que você viu batendo no Coringa, né? Coringa. Cuidado, detengue! Ah, não. Matou palhaçinha, velho. Não, mata não, mata não. Ah, não? Caralho. Mata não, bate nele não, bate nele não. A gente tá fazendo um bagulho. Pronto, vai ver. Meu Deus. Ai, o carro, o carro. Eu tava salvando ele. O carro, gente. Não, o carro. O que entrou no carro foi o Dylan? Filho, eu tô te ouvindo. Não sei. Mano, eu salvei o carro. Assim, né? O Dylan pegou o nosso carro. E aí? Mentira. Tem que falar pro irmão pra eu voltar com a 45 aí, entendeu? E aí? Oi? Ô, Padilha, acho que é melhor você falar pra sua mãe, né? Eu salvei você do mosquito da beira. Dá uma ligadinha pro Dylan aí. O Dylan vai trazer, o Dylan vai trazer aí. Acho melhor você falar pra sua mãe. Não, não, relaxa. Já, já ele traz, já, já ele traz. Se não trouxer, eu vou ter que, porra, bater no meu irmão. Não tem jeito. Tem que bancar o irmão mais velho, hein? Caralho. Estamos sem carro, ué. Seu carro, né? Tô na meta, Padilha? Como é que o... Como é que o nosso carro foi furtado aqui? Pelo meu próprio irmão. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL